E agora, meus queridos, a nossa parada é aqui no restaurante, aliás, numa pizzaria extremamente famosa. O dono daqui, que é pizzaiolo, foi eleito o melhor pizzaiolo do Brasil duas vezes. Viajou para a Itália e garante que aqui você come a verdadeira pizza italiana. Você conhece agora o pizzaiolo Sudário. Sejam muito bem-vindos. Ele foi campeão brasileiro como o melhor pizzaiolo em 2010. Depois teve uma experiência no norte da Itália. Voltou e foi reconhecido novamente como campeão brasileiro nacional na cidade de Petrópolis em 2011. E depois volta para a Itália, no sul da Itália, para aprender a verdadeira pizza napolitana. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês o pizzaiolo Sudário, que começou pequenininho na cidade de São Roque. Ganhou seu espaço, notoriedade e hoje é um destaque do sabor da verdadeira pizza. Que alegria receber Sudário Silva. Prazer em revê-lo. Saudade de você já. Depois de quantos anos? Dez anos? Há mais ou menos dez anos. Dá um abraço aqui, meu querido. Realmente, eu fui para a Itália. Eu consigo fazer a pizza napolitana dentro do meu espaço corretamente, como determina a regra da VPN. A VPN é a Associação Verace Pizza Napolitana, que hoje está vindo para São Paulo. Tem algumas pizzarias já... Uau! O certificado. Tem o certificado da VPN com os fornos italianos, que é o que eles exigem. No caso, eu não tenho esse forno italiano, porém, o forno que eu tenho, ele atinge os 450, 480 graus que é necessário para assar a pizza napolitana. E quais são os ingredientes que fazem dessa pizza tão famosa, aliás, a mais famosa de todo mundo? É, aí começam eles, pela regra da VPN, eles começam com o trigo italiano, trigo 00. É, com entre 180 e 260 gramas de massa, 100 a 120 gramas de molho pelato italiano, 60 a 70 gramas de mussarela de búfala, de preferência para eles italiana. Um pouco de orégano, azeite e assada a 480, 450 graus, 1 minuto e 30 segundos. E aqui nós temos a veracidade dessa pizza igual a napolitana. Nós temos ela, tanto igual, faço igual, como dá para eu, eu tenho a mania de alterar um pouco, porque eu falo muito em descessibilidade, né? Então, é... Isso é pura verdade, porque esse homem aqui, ele é fuçador e resolveu, é... repaginar a farinha no Brasil. Ele é meio doido, sudado, desculpa falar assim, porque é verdade, é um belo de um chefe na gastronomia do mundo da pizza. E ele fez um blend de trigo para poder desenvolver a sua própria farinha. Que história é essa? É, o que ocorreu, como eu sou bastante curioso, eu acabei achando algumas farinhas nacionais e misturando, ela dava um resultado excelente. Então, eu, desde 2007, eu faço um blend e eu deixo a massa descansar. Cheguei a deixar a massa descansar com mais de 10 dias. Hoje está aí com 5, 6 dias, já é o suficiente para ela te dar uma digestibilidade maior e uma leveza na massa, que é o importante. Posso falar uma coisa? Eu comi pizza há muito tempo na minha vida, depois que eu descobri a sua pizza há quase 10 anos, quando eu soube do seu título, né? Como o premiado no Brasil, eu fui o único lugar, nesses últimos 10 anos, que eu consegui comer 4 pedaços de pizzas como se fosse apenas um no lugar comum. Da leveza que é a pizza, a pizza você não lembra dela depois de um determinado tempo. E eu estou falando isso com muita verdade, porque eu já registrei isso, fiz questão de mostrar para vocês o quanto é bem elaborada e com leveza a pizza do Sudário. Isso é verdade o que você está falando. Pizza, tem variedades de todos os tipos. Eu quero fazer uma Jusa homenagem aqui à Alcachofra, né? Apesar de São Roque receber o título de a cidade da Alcachofra, né? Mas a plantação vem de piedade, vamos fazer Jusa piedade também, né? Que é verdade, que é verdade que você já dita. Mas aqui nós temos uma pizza maravilhosa de Alcachofra. Quais são os ingredientes que se usa, por exemplo, nesse produto? Essa pizza, Alex, ela foi colocada aí, cobertura, com um crem-x, um pouco de crem-x, muçarela, folhas de coração de Alcachofra, parmesão e um pouquinho de salsa picada. Agora, acredite se quiser, você vai ver agora imagens de uma pizza, olha o que... Desculpa, Sudário, mas eu acho que você tem um pouco de doideira na cabeça. Impossível que eu estou vendo uma pizza que vai gelo. Pizza com gelo, como é que você criou esse negócio? Aliás, não, como é que você aplicou esse negócio no Brasil? É, isso aí, essa pizza com gelo, Alex, ela não é minha, tá? Ela não é uma criação minha, é uma criação de um chefe romano, que se chama Stefano Cagliari. Só que ele faz somente com pecorino, que eles têm em abundância, custo-benefício para eles, né? Pecorino é um queijo de ovelha. É, pecorino é um queijo de ovelha. E eu adaptei aqui o nosso custo-benefício. O queijo de ovelha é muito caro no Brasil? Muito caro, o queijo de ovelha hoje gira em torno de uns 150 reais o quilo. Então é complicado você trabalhar com o queijo de ovelha, somente com o queijo de ovelha. Então eu fiz uma, usando alguns recursos, manjericãozinho, parmesão, pouco de molho, um pecorino, um sopro de pecorino, para não encarecer, o azeite e mesa. É uma pizza muito saborosa, muito gostosa, para quem gosta desses queijos. Vamos lá, olha a imagem, olha a imagem eu degustando dessa pizza agora. Simplesmente maravilhosa. Ai, que delícia. Agora, uma pergunta, uma pergunta. A pizza. Antigamente, o Brasil não fazia jus frente à Itália, em virtude da pouca diversidade e de qualidade de produtos, como mussarela, como queijo no geral, farinha, enfim. Hoje, você acha que o Brasil, no Brasil, se come uma boa pizza como na Itália, ou ainda temos que evoluir um pouco mais? Bom, na minha opinião é o seguinte, eu conheço pizza desde 1957. Antigamente, tinha os italianos, era o início dos italianos aqui e tal, com pizzaria, e a pizza era muito boa, eram ótimas. Com o aumento da população, o desenvolvimento, então houve-se um aumento da industrialização, e o Brasil teve uma fase aí, que ela industrializou demais, Então, se trabalhou muito em relação ao preço, custo-benefício, em detrimento da qualidade. Porém, de alguns anos para cá, eu acredito até pela vinda dos italianos vindo para cá, que eu acredito que é benéfico para o brasileiro, algumas pizzarias e os novos que estão entrando já estão se modificando. E com isso, os laticínios, os frigoríficos, até os moinhos, estão se dedicando mais a procurar a qualidade que os italianos têm. E isso, nesse ponto, eu achei muito importante e interessante. Então, hoje nós temos, eu considero, por exemplo, eu dentro de mais alguns profissionais da área, tem alguns produtos, pizzas muito boas dentro do... São Paulo, principalmente, né? Dá para se comer uma boa pizza, mesmo não estando na Itália. Olha só, hein? Sudário, vamos recomendar para o público em casa, que vai sair hoje, hoje estamos no sábado à tarde, muitas pessoas estão olhando para a pizza aqui, vão, de alguma forma, querer comer uma boa pizza. Quais os segredos, quando o cara entra em uma pizzaria, o que ele precisa saber para comer uma boa pizza? Para realmente ele não estar sendo enganado com aquela pizza pesada, e que às vezes você come um pedaço e você não aguenta comer mais. Se é a primeira vez, aqui, o que acontece na minha pizzaria, por exemplo, quando se é a primeira vez, você explica para o cliente até o que vai acontecer, mostra a massa, etc. Ele vai entender a pizza, a digestibilidade do estômago, na verdade, Alex, ele é universal. A pizza pesa em todos os estômagos, não tem como. E a pior coisa que tem, eu sempre pensei dessa forma, é o cliente comer e passar mal, e chegar em casa, viajar 40, 50 quilômetros, e chegar em casa com a pizza na garganta ainda. E aí, quando ele vem aqui, a gente explica, a gente procura, eu principalmente, procuro os garções, procuro explicar o que ele está comendo. E a gente até indica algumas novidades, porque eu faço muita coisa diferente. Ele percebe claramente quando a pizza é diferente daquilo que ele vem comendo. É a mesma coisa que você andar, está acostumado a andar com um, não andar numa Mercedes. Ou seja, para o cara comer uma boa pizza, precisa ter o quê? Vamos lá. Precisa ter um bom gosto, primeiro, né? Não ir atrás de um preço, ir atrás de produto, tá? Um bom paladar afinado, e ser um amante da pizza. Porque quem é amante da pizza, acaba, quando chega aqui, ele acaba virando, fidelizando como cliente. A pizza, ela se torna pesada por quê? Farinha ruim, ingrediente ruim. Aí é uma série de fatores, aí começa com a... Porno ruim? É um contexto de tudo. É uma farinha mal trabalhada. Às vezes você, não adianta ter um produto bom na mão, se você não souber, mas não... O bom pitiçaiolo também. Você precisa de alguém... O brasileiro está aprendendo a estudar um pouquinho. Eu acho que nesse ponto, a importação, o pessoal estando na Itália, está fazendo com que a gente estude um pouco da pizza. Então você tem que ter uma boa farinha, saber fazer uma boa hidratação. Então, é um X de fermento, tá? Eu faço umas experiências meio malucas aí com fermento madre, virando madre. E os produtos, você não pode abrir mão do complemento dos produtos que você vai colocar em cima da pizza. Porque se você faz uma massa boa, consegue um trigo bom, uma hidratação boa, com molho gostoso, aí você vai e coloca produtos de segunda linha. Então você acaba matando. Ou você fecha ela integralmente. Vem ou vai dela do mal do início ao fim. Ou vai ela ruim do início ao fim. E tudo isso porque a responsabilidade de boas mãos, como a do Sudário, é que faz com que a gente permita com que a gente coma uma verdadeira pizza de excelência, comparada com as melhores italianas no Brasil. Eu queria te dar os parabéns. Parabéns, inclusive, pela sua mudança, pelo seu upgrade, pelo seu crescimento. Foi fundamental, essencial, para mostrar que todos nós somos capazes de vencer com grandes resultados nesse país. Olha, de São Roque, pequenininho, se tornou gigante dentro do mundo da pizza em todo o Brasil e conhecido fora dela também. Foi um prazer. O prazer foi meu, Alex. Espero que você venha mais vezes aqui. Fiquei feliz, né? Bem-vindo. Eu também. Fiquei muito feliz. Olha, espero que o nosso especial da Estrada do Vinho tenha agradado a todos. Semana que vem a gente vai voltar com muito mais. Eu quero desejar para você, meu querido e minha querida, um fim de semana de paz, de harmonia, de boa gastronomia, de felicidades. Não importa o que você vai comer, coma com amor, faça com amor, que tudo dará um ótimo resultado na sua vida. Semana de excelência, de prosperidade. Sábado que vem a gente volta com muito mais. E o meu brinde final. Em São Roque não pode ser sem vinho, né? Não. Um abraço, seja feliz. Obrigado, boa mente, para você, Alex. Para todos os seguintes. Para todos nós. Semana que vem a gente volta com muito mais. Tchau, Brasil. 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 Ah, tá ligado aqui. Ai, gente do céu. Ai, Carol, pelo amor de Deus, gente. Tem mais o que fazer na vida. Ai, ai. Ai, calma. Olha, gente. Olha a situação do meu cabelo, Carol. Carol, olha aqui. Ah, você tem a dó. E como eu vou gravar o quê? Adicionar os finos, sai os pastelzinhos de Belém. Os pastéis, né? Vinho dos morros. Vamos de novo, que eu dei uma engasgadinha. Já vai bem craque na situação. Ora, vai! Vinho dos morros.